Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim dizer pra vocês uma tag, faz muito tempo que eu não gravo tag aqui no canal, eu sempre gravava, mas, sei lá, não achava nenhuma tag legal aí por aí que eu quisesse gravar, e eu achei a tag estilo bifásico, que foi um leitor do Lu que criou, então eu vou responder essa tag hoje, é meio rapidinho, são acho que 10 perguntas, então vamos então com as perguntinhas aqui no celular. Vamos lá, 1. Estilo, uma peça de roupa ou sapato que seja sua marca registrada? Com toda certeza, short jeans e blusinha, porque eu sempre saio de short jeans, eu amo short jeans, e eu tenho vários no guarda-roupa, então uma marca registrada minha é short jeans, meio destruída, assim. 2. Bifásico, seu demaquilante favorito da vida? Meu demaquilante favorito da vida é esse aqui da Niver, demaquilante loção, fórmula não oleosa, eu tenho amado esse demaquilante, então, pra mim, o melhor demaquilante é esse aqui. 3. Honey, um perfume que te lembre coisas boas? Um perfume que me lembra muitas coisas boas é o Linda do Boticário, eu não tenho ele aqui mais pra mostrar pra vocês, eu tinha, mas o meu acabou, mas ele me traz muitas coisas boas, muitas lembranças boas. 5. 4. No baladeiro, o item essencial pra levar pra balada? Ah, um item essencial pra levar pra balada? Celular? Não sei, eu não vou pra balada sem celular. Ah, é, acho que o celular, acho que celular é um item essencial pra mim pra levar pra balada. Ah, 5. Rodolfo, foto favorita do Insta? Deixa eu achar uma foto favorita minha aqui, peraí. No momento, a minha foto favorita do Insta é essa aqui, espero que foque. Essa aqui, que eu tirei em São Paulo. Na verdade, eu cortei, né, a foto. É uma das minhas fotos favoritas do Insta, é essa e essa aqui. Essa aqui. Essas duas são minhas fotos favoritas do Insta no momento. 6. Nina, um segredo de infância? Ah, um segredo da infância? Deixa eu pensar. Vixe. Um segredo, gente, não sei. Um segredo da infância. Ah, uma coisa que é, quando eu ia dormir à tarde, assim, depois do almoço, eu precisava que alguém ficasse me coçando pra eu dormir. Então, esse é um segredo aí que ninguém, praticamente ninguém sabe sobre mim. Vocês, pelo menos, ninguém sabe. 7. Fabi, sua cor de cabelo favorita? Com toda certeza loira. Essa cor que tá no meu cabelo é uma das minhas favoritas, mas eu tô querendo pintar dessa cor aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Se o meu celular quiser, né? Mostra. Essa cor aqui. É a minha cor favorita de cabelo. Ah, tá acabando e a bateria da câmera também está acabando. 8. Claudinha, seu drink favorito? Meu drink favorito, no momento, é mojito. Eu tomei numa balada aqui, numa cidade, e eu amei. Então, meu drink favorito do momento é o mojito. 9. Vlog, melhor viagem que já fez? Com toda certeza, foi pra Porto Seguro em 2012. Foi a melhor viagem da minha vida, foi essa. Em 2013 também foi muito bom, mas em 2012 eu acho que foi melhor do que em 2013. 10. Moda, tendência que eu odeia, nunca usou. Aquelas roupas muito largadonas, sabe? Eu não gosto, acho horrível. Calça saruel. Calça saruel é uma moda que eu nunca usei, nunca vou usar. E eu acho horrível, homem, mulher, todo mundo que usa eu acho horrível. Sei lá, é muito esquisito. Então, calça saruel é uma moda que eu nunca usei e nunca vou usar. E foi isso, meninas. Eu sou uma tag super rapidinha, mas espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, curtam. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos.